Música Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo Como sempre deixando uma mandala no vídeo para a gente se autoconhecer enquanto a gente assiste A psicologia transpessoal ela estuda os estados de transcendência da consciência Que é a gente transcender o nosso eu e a consciência e além de nosso eu Chegando até outras pessoas ou até o todo No caso quando a nossa consciência abraça o todo Que a gente se sentir unido a Deus ou unido a tudo que existe Sem existir separação entre nós e os outros A gente não vê uma separação entre nós e os outros Mas a gente vê todo mundo integrado Isso é o que se chama de mistismo Principalmente na filosofia E existem muitas vertentes religiosas místicas Tanto dentro do cristianismo, do catolicismo Se eu não me engano dentro do protestantismo também Tem dentro do islamismo que é o sufismo Tem dentro do judaísmo que é a cabala Dentro do budismo que é o zen Dentro do hinduísmo que é a yoga E o taoísmo que é uma religião oriental Ele é todo místico, não existe uma vertente taoísta não mística Todas essas religiões místicas buscam transcender o eu E a consciência delas além de si mesmo E abraçar uma coisa que é muito maior do que elas Ou então a consciência expandir e atingir outras pessoas Existem estados alterados de consciência Estados alterados Estados além de consciência expandida Que a consciência consegue chegar até outra pessoa E entender os problemas dessa pessoa Ou as situações Ou o que é aquela pessoa Isso também é uma vivência de expansão da consciência Outra coisa que faz parte do estudo da psicologia transpessoal A terapia de vidas passadas Que a gente transcende o nosso eu de agora E a gente vai ao eu de outras vidas O budismo fala que as nossas vidas posteriores Elas serão diferentes do que é agora E a gente vai ser pessoas diferentes E a gente transcender o ego para outras vidas Que a gente era diferente do que a gente é hoje Também faz parte do estudo da psicologia transpessoal No caso do budismo A psicologia transpessoal estuda vacuidade O que o budismo chama de vacuidade Que é você se ver integrado a tudo E eu falei pra caramba de vacuidade esses dias E esqueci de um ponto muito importante De falar da vacuidade Que é de falar da interdependência Que todos nós dependemos de tudo para existir E tudo depende da gente Muitas pessoas que tem preconceito com misticismo Na psicologia transpessoal Elas não gostam de estudar essa parte da psicologia Elas ficam Ah não, misticismo Mas não gosto dessa coisa Muitas pessoas são católicas São evangélicas Como eu disse em outros vídeos Muitos santos famosos Eles foram místicos Foram místicos católicos Como São Francisco Madre Teresa de Calcutá Santo Agostinho E tantos outros Esses santos Eles buscavam Ou contavam Da integração deles com Deus Existe inclusive Na meditação cristã Que o pessoal fica meditando E fica falando Adonai 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 Significa Vende a mim Senhor Vende a mim Senhor Que é a busca Da gente estar com Deus Ou de uma integração De algo De algo maior Então a meditação cristã Ela também tem muito de misticismo A meditação cristã Ela existiu Muito 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 tempo atrás Mas ela voltou E voltou com a ajuda Do oriental Da meditação oriental E muita gente tem preconceito Contra isso também Por fato de ser de outras religiões Mas é muito bom O fato da gente meditar Porque a gente tem autoconhecimento E a gente pode ter experiências De expansão da consciência Na psicologia transpessoal Através de técnicas Como a meditação Elas visam também Que a pessoa Se Transcenda a sua consciência Que ela expanda a sua consciência E atinja Um estado de união com Deus Ou com o cosmos Ou com outras coisas Porque essas vivências Elas são curativas A psicologia transpessoal Não conversa com o cliente Explicando a vida dele Mas através dessas técnicas Eles fazem a pessoa se curar Através da expansão da consciência E por se tratar de uma ciência Esses estados de transpessoal De expansão da consciência Não são loucura Muita gente acha que é loucura Que é viagem Mas não É uma coisa que existe de verdade Que acontece E não é uma coisa ruim É uma coisa saudável E que cura também Essas experiências De expansão da consciência Deixam as pessoas mais humildes Melhores E a gente vive num mundo Que estimula muito o nosso ego E que necessita de humildade A psicologia transpessoal ensina Que por exemplo Monges Que ficam muito tempo rezando Ou praticando meditação Eles são geralmente pessoas mais humildes Talvez por causa dessas práticas espirituais Então é assim A psicologia transpessoal Ela acaba esbarrando em várias religiões E muita gente não gosta disso Mas é muito bom E se tantas religiões Têm tanta coisa em comum Como acreditar na unificação Da pessoa com Deus Ou com o universo Ou que a nossa consciência vá para outras pessoas Para além de nós mesmos É porque as religiões estão certas E isso realmente existe E existem muitas semelhanças Entre as religiões E isso pode querer Isso quer dizer também sim Que todas as religiões Têm validade São muito boas E ajudam no autoconhecimento E no equilíbrio das pessoas Então sim A psicologia transpessoal Ela tem um estudo muito grande De experiências religiosas Para serem estudadas E são experiências muito boas A psicologia transpessoal Ela estuda os estados De transcendência Da consciência Que a gente transcender O nosso eu E a consciência E além de nosso eu Chegando até outras pessoas Ou até o todo No caso Quando a nossa consciência Abraça o todo Que a gente se sentir unido a Deus Ou unido a tudo que existe Sem existir separação Entre nós e os outros A gente não vê Uma separação entre nós e os outros Mas a gente vê Todo mundo integrado E isso é o que se chama De mistismo Principalmente na filosofia Então pessoal Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Espero que vocês tenham gostado E como diz um grande amigo meu Se você gosta de autoconhecimento Quer praticar autoconhecimento E gosta de assuntos espirituais Se inscreve no site Que a gente traz todo dia Esses assuntos E com uma mandalinha Para ajudar no seu autoconhecimento Para você Além de ver um vídeo Que você gosta Você passar pelo autoconhecimento também Se você ligar o sininho Você vai saber Toda vez que a gente traz Um vídeo novo Vai se informar E se autoconhecer Então é isso E como diz um alma Fiquem com luz Seres de luz Música 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 Legenda Adriana Zanotto